3 Abriu, tamo lá? Peraí, peraí Olá pessoal, tamo de volta, falei que ia ser rápido Acho que foi menos de 2 minutos, então ó, muito rápido Agora a gente vai aproveitar que a gente tava no pique aí A gente tava conversando até agora sobre cidade digital Sobre usar as tecnologias pra melhorar a cidade Pra pegar a opinião, a vontade das pessoas E trabalhar nisso no governo democrático E agora a gente vai falar sobre aquela que era a principal preocupação Do pessoal que tem mandado sugestões pro Campinas Melhor Que é transporte Mas vamos falar, a gente falou bastante de transporte Acho que nas outras vezes na TV Post Falamos muito de, aliás, não falamos muito de transporte Falamos muito de bilhete único, universal, sem limites Universal não, sem limites, é Bilhete único Mensal Mensal Sem limite E agora a gente vai falar de mobilidade urbana Mas vamos dar um pouco mais de ênfase Na questão de alternativas De o que é mobilidade urbana E que não é só o ônibus, o transporte, a coisa do bilhete, etc Então aqui com o deputado Jéssio Mittencourt Que já teve aqui algumas outras vezes Exatamente não, aqui nessa sala não Teve lá no estúdio E estamos com a Rosimar Que também colaborou com o programa de mobilidade urbana do Março Programa que está lá no site Vocês podem ir lá, acessar, ler Vocês vão ver que é uma coisa grande, bem feita Bem explicada Bem explicada Que tem começo, meio e fim Que tem diagnóstico Então estamos aqui com essas duas pessoas Que ajudaram a construir a proposta Queria agradecer a presença de vocês É um prazer E aí queria que vocês falassem um pouco dessa Dessa olhar para a mobilidade urbana Que não é necessariamente do transporte convencional Mas aí do transporte alternativo E desse pensamento sobre a cidade Rosimar, você quer, como você é nova aqui Vou deixá-la começar Obrigada, obrigada O que você falou que o bilhete único Não faz parte do bilhete único Não, mas pode falar do bilhete único Mas o que o bilhete único trouxe de mais interessante Lá na gestão da Marta Foi a inovação de um conceito Que é o da viagem Então assim, o cidadão, que o usuário Ele sai da casa e vai para o trabalho Ou do trabalho para a escola Ou para onde ele quiser E ele vai pagar por isso Isso quer dizer qual que seria a diferença Antes não, ele pagava por veículo Então se essa saída até a chegada Ele tivesse que usar três ou quatro veículos Era isso que era cobrado Então foi um marco assim Na questão do transporte Da mobilidade Do facilitar essa mobilidade Agora dez anos depois A gente avança E a gente tem aí um subsídio muito bacana Que é a política federal de mobilidade Teve uma lei maravilhosa Que foi difícil Mas ela saiu agora em janeiro A Dilma editou ela em janeiro E ela fala, ela define a mobilidade Os princípios, as diretrizes O que seria Então assim O serviço Então ele é Ou individual ou coletivo Então entraria a questão do ônibus Motorizado ou não Então quer dizer Motorizado Todo mundo sabe o que é E o não motorizado Entra a bicicleta Que é hoje A gente é um assunto Que está vindo quase em todas as cidades Porque as pessoas acordaram Que é uma alternativa E o primeiro veículo Que a gente tem como propulsor Que é o corpo Que é o pedestre E o que a gente tentou trazer Para o plano de governo aqui de Campinas É isso Ele está alinhado com isso Porque lá a gente fala De dar um upgrade De dar uma melhorada Nas calçadas Nos calçadões Para que o pedestre Ande com segurança E a gente também fala De implantar aí as ciclovias Alguma parte Até já tem Mas fazer de fato Uma ciclovia Que atenda As viagens Que já acontecem Algumas pessoas dizem assim Disseram para mim Aqui em Campinas Ah, mas Agora a ciclovia Vai resolver o problema Do transporte Não Mobilidade é isso Então você lembrando da viagem Saída e chegada Ué, ele pode fazer um trecho Com o ônibus Depois com uma ciclovia E aí Nós temos nos terminais Os bicicletários Por isso a ideia De você ter De você conectar Todos os tipos possíveis De um modo Que a gente fala com outro Nesse caso aqui São os dois Na verdade é um modo Só que é o rodoviário Mas dois veículos diferentes A bicicleta Então a pessoa pode ir Se estiver longe de casa Ela vai de bike Até o terminal Ou a estação de transferência Ali ela vai ter um local E depois ela complementaria isso Com o ônibus E lá no fim também Como já vai ter também A gente vai estruturar De uma maneira mais organizada A questão da bicicleta Pública Ela pode nem ter A bicicleta dela Não tem problema E a bicicleta não vai ficar O dia inteiro parada Várias pessoas vão poder usar Então assim O que eu vejo de avanço Nessa questão Do plano aqui É que o Pottman Está alinhado Com o governo federal Que é o que estabelece Para todos os municípios E a mobilidade adequada Que todo mundo quer É aquela mobilidade De qualidade O que seria? No mínimo A pessoa chega viva Então a gente tem também É, a gente tem Uma política Para diminuir Os acidentes Em Campinas Que eles têm Aumentado Tem tido muito Atropelamento de moto Então também a gente Está de olho nisso Isso é importante Outra coisa É chegar com conforto Por isso ônibus Novos Uma tecnologia Que não polua Então a mobilidade Sendo assim Acessível Ecologicamente Defensável É a mobilidade Que a gente está querendo Aqui para Campinas Gerson Perfeito Eu vou partir Desse pressuposto E dizer Alguns dos elementos Que constituem Esse plano de governo Do março E que eu acho Que diferenciam Estrondosamente Para o outro Candidato Em primeiro lugar Partindo já Da introdução Que a Rosa fez Aqui Nós poderíamos Também agregar No conceito De mobilidade Que é o deslocamento De pessoas Bens materiais Mercadorias E um plano De governo Para uma cidade Sustentável Tem que partir Desse conceito Já explicitado Aqui E buscar As políticas públicas Em cima disso Então o plano de governo Em primeiro lugar Do março Tem um viés Muito forte Da prioridade Do coletivo Em detrimento Do individual E o coletivo Que cabe Sobretudo Ao estado No caso aqui A prefeitura Oferecer De qualidade Com preço acessível Com horários Definidos E assim por diante Na minha opinião É o transporte Público Propriamente dito Agora a prefeitura E o plano de governo Traz isso Na possibilidade De investir E integrar Outros sistemas Ao transporte coletivo Ou ao transporte público A gente fala Por exemplo Do sistema de fretamento Sistema de fretamento Aqui em Campinas Ele cumpre Um papel importante Nós temos Muitas indústrias Na cidade de Campinas Na região metropolitana E que essas indústrias Call centers Que acabam fazendo A opção De fazer o deslocamento Dos seus funcionários Com ônibus fretado Muito melhor Que assim fosse E essa política Eu acho que está correta Porque se não Possivelmente Essas pessoas Com nível De renda E de emprego Um pouco mais elevado Fossem fazer O seu deslocamento Com o seu automóvel Com a sua moto Então O plano de governo Pensa A articulação A valorização Desse setor Como um elemento Importante Outra questão Que traz no plano O escolar Você imagine O impacto Que o sistema Escolar Acaba tendo No entorno Dos colégios Principalmente Onde as mães Pais Vão buscar E vão levar Seus filhos E na grande maioria Acabam não Respeitando As regras Parem Filadu E assim por diante E olha O escolar Ele é bastante importante Em todas as cidades Campinas Também Tem mais de 1200 Veículos escolares Imagine Quantos Veículos Particulares Estão deixando De circular Em Campinas Em função Das vans Dos micro-ônibus Do sistema Escolar Nós temos Aqui a valorização Do táxi Então a importância Que tenha O táxi Deslocando Pela cidade De Campinas E tirando As pessoas Da opção Pelo seu Transporte Individual Quase 60% Algumas cidades Um pouco mais Outras Um pouco menos O veículo Acaba Transportando Apenas Uma Única pessoa Então essa pessoa Poderia fazer O seu deslocamento Em alguns dias Da semana De táxi E deixar O seu veículo Em casa E aí entra Uma política De cargas Nós também Precisamos pensar As mercadorias Tem que A cidade Ser abastecida Então tem Uma política Estabelecida Também Para o sistema De cargas Lembrando Que essa Desculpa Lembrando que Essa questão De cargas Não vai ser só Olha não pode Passar aqui Em tal horário Como tem sido Feito nas grandes Cidades do Brasil É mais do que isso É você identificar As diretrizes Por tipo de carga Quer dizer O que é movimentado Que carga urbana Tem em Campinas Que tipo de veículo É isso E tentar planejar isso Existe Uma intenção Também De fazer um plano Municipal De cargas Porque a diretriz A diretriz federal Ela diz Que o tipo De mobilidade Como ele disse bem É de transporte De pessoas E bens E quando ela diz De infraestrutura Ela diz Que o gestor É responsável Pelos pontos De embarque E desembarque E de carga E descarga Então não basta Só falar Que não pode Não Você tem que dizer Aonde deveria E mais Pensar em hotéis Logísticos Que são outras formas Do poder público Interferir Na questão Da distribuição Porque até hoje O que acontece As empresas Quem transporta A mercadoria Decide Qual é o melhor caminho Qual não é E no mesmo viário Que pode até Estar concorrendo Com o ônibus Até porque A gente vem evoluindo Tanto no transporte Passageiro Que chegou o momento Então agora Sentar junto Ver Tentar articular Qual é a melhor maneira Por exemplo Em outros países Se você pega aqui Uma rua estreita Em Campinas Se tem Algumas lanchonetes E elas tem lá O básico Bebidas E outro tipo De alimento Que elas precisam Receber a mercadoria Ela vai ter Cinco ou seis caminhões Por dia Um entrega Um refrigerante Outro entrega Uma bebida O outro entrega Água Quer dizer E nisso Aquelas ruas Nem o carro Individual passa E nem o ônibus 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 Existe uma possibilidade De compartilhamento disso De você entregar isso De uma maneira conjunta Isso já acontece Em alguns países da Europa E se a gente tem importado Tanto de tecnologia Por que não importar Essa inteligência De operacional Agora já é o momento Agora a gente está avançando E como eu disse Quando ele fala Da política de carga Vai ser feito Uma coisa Uma parceria Com as partes Interessadas Que são os próprios Transportadores Então assim A ideia Não é impor nada Ou dizer Olha Aqui vocês não passam E acabar onerando o sistema Porque um caminhão parado Uma mercadoria Que não é entregue Isso quem acaba pagando É o usuário O consumidor Então é pensar É a gestão compartilhada Que é a linha De atuação Do máximo Jair, só queria aproveitar Rose também Mas tem Quem estiver aí Assistindo a gente Pode mandar perguntas Aqui pelo chat Que está do lado Ali do teu monitorzinho Manda perguntas Que a gente vai conversando Isso aqui é um bate-papo Mais do que qualquer outra coisa Chegou uma pergunta Aqui do João Paulo Ele fala Em ampliar os corujões Tornar a cidade 24 horas Projetar a possibilidade Aí eu acho Ele não termina Aqui a questão Mas aí eu queria Juntar esse comentário Sobre um ônibus 24 horas Com uma outra questão Que vai em cima Do que você falou Do táxi Os táxis em cabina São caros E eu acho Que essa é uma coisa Que está ficando Cada vez mais séria Porque as pessoas Saem à noite As pessoas devem Certo? E tem aumentado Muito a repressão Com relação a beber E dirigir Por uma questão De segurança E etc Mas muitas vezes O poder clínico Não tem oferecido Alternativas Se a pessoa Ficou no bar Até uma hora Mais tarde Ela não consegue Voltar pra casa Se não seja Gastando uma fortuna Com táxi O que é que dá Pra fazer Com relação A esse problema Ou esse tipo De sugestão Ônibus 24 horas Dá pra ampliar Táxi mais barato Como é que Eu acho que tem Duas coisas Geralmente um prefeito Não quer mexer com táxi Se você pegar A maior parte Das cidades brasileiras E perguntar Pra um prefeito Pra um gestor público Pra um secretário De transporte A maioria deles Não querem mexer Porque é uma categoria Unida Importante Pra cidade Formadora De opinião Que se movimenta Em defesa Dos seus interesses Estou falando isso Porque meu pai Foi taxista E eu também E eu também Fui taxista Então É uma categoria E o pai Da minha assessora De comunicação Também é taxista Olha Isso é outra coisa rara Taxista petista Então É uma A maioria dos gestores públicos Não querem O que foi feito aqui em Campinas Quando fui secretário de transportes Nós fizemos Uma reestruturação A lei aqui de Campinas Como de São Paulo É de 1972 Então aqui em Campinas Nós fizemos Uma reestruturação Uma nova lei Pra modernizar O serviço Essa lei foi negociada Com os permissionários Os taxistas permissionários Os auxiliares Enfim Uma grande negociação E levamos a Câmara De vereadores E lá foi aprovado Por unanimidade Por todos os vereadores Incluindo acho que Oito ou nove Emendas sugeridas Pelos vereadores Teve várias que não foram incorporadas Mas foi um projeto Que na minha gestão de secretário Nós implantamos aqui Depois disso Foi aberto um processo licitatório Que agora em Campinas Começa a receber novos carros 108 novos carros Com permissão individual Através do processo licitatório Mais 20 veículos acessíveis Para as pessoas com baixa mobilidade Portanto com elevador Com essas dobrôs E mais 50 veículos executivos Qual é a lógica que foi trabalhada? De aumentar o número de táxis Que era importante Fundamental aqui na cidade Dotar uma parte dessa frota De acessibilidade E com esse aumento de vagas Melhorar a qualidade E baratar o serviço Por que o Rio é barato? São Paulo é caro também Por que o Rio é barato? Porque tem uma quantidade Muito grande de táxis E a concorrência faz com que O valor seja baixo Brasília é muito caro São Paulo, a capital É muito caro Tem muitas cidades que é muito caro Por quê? Porque acabam tendo poucas opções Então acho que isso De forma gradativa A licitação está Está concluído Os contratos Conforme for necessitando Pode ir chamando Para as novas vagas De acordo com a demanda Acho que é um setor estratégico Tem que ser investido Tem que ser qualificado Foi feito aqui também Cursos de inglês Espanhol Principalmente Para os taxistas do aeroporto E rodoviária Nos dois pontos principais Então penso Que isso Precisa ser Dado continuidade A esse processo Porque eu também Tenho concordância No valor E esse último aumento Acho que encareceu Dado aqui ainda Ainda mais ainda E já que a gente Está falando em valores Uma coisa que eu acho interessante Que também o plano traz É aquela questão Do pagamento mensal Do bilhete único Porque numa pesquisa Do IPEA Nas grandes cidades E capitais do Brasil Existe quase 30% De pessoas Que se deslocam a pé Então quer dizer Às vezes você até Tem o ônibus Ele pode até ser De qualidade Ou confiável Passa na hora Etc Mas as pessoas optam Porque é tão alto O valor Mesmo sendo Às vezes tendo Integração Que ela opta Em poupar aquilo Para investir Sei lá Num alimento Da sua família Então como a ideia É atender sempre Os que mais necessitam Incluir de fato As pessoas que tem Uma restrição Financeira É uma grande sacada Essa Que é São 160 reais Por mês 150 150 E o estudante Também em menos 60 reais Que a ideia também É diminuir Esse número de pessoas Que às vezes Nem anda de bicicleta Não É a pé Então tudo bem Que as calçadas Vão estar melhores Mas a gente não quer Que as pessoas Tenham que andar tanto Uma distância curta É até saudável Mas o que acontece É que as distâncias Não são curtas Então a pessoa Já chega no trabalho Cansada E depois de uma jornada Ela retorna E anda E atravessa bairro Porque Aí você fala Ah não Mas a empresa Não paga O vale transporte Sim, paga Mas todos sabemos Que existe um comércio Paralelo Essas pessoas trocam Por ticket Por alguma coisa Por comida mesmo Então a ideia É fazer com que Ele seja acessível Também financeiramente Que é a maneira De incluir as pessoas E aí pegando Esse gancho Das pessoas Se deslocarem Com Pro trabalho A pé E tudo mais Uma coisa que Às vezes eu reparo Aqui É que Muita gente Em Campinas Acaba andando De bicicleta Não Esse transporte De bicicleta Turístico Turístico De lazer Esportivo É um transporte Para trabalhar É gente que economiza Dinheiro Eu trabalho No Anicamp Então de vez em quando Eu vou Para 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 lá Não vou de bicicleta Para lá Porque agora Estou morando no centro Está muito longe Mas Quando eu passo Ali pelo tapetão Às vezes tem pessoas Andando de bicicleta Ali que você vê Que a gente Que está indo trabalhar Você vê que Sem segurança Sem segurança Sem Sem capacete Até porque É um pessoal Que tem menos dinheiro Então eles também Não tem dinheiro Para comprar Essas coisas E tudo mais Eu queria que você falasse um pouco Tem corredores de ônibus De bicicleta Andando em paralelo O projeto é ter corredores de bicicleta Andando Ciclovias Andando em paralelo Com algumas linhas de ônibus Como é que conta isso para a gente? Exatamente O projeto Que Foi já aprovado E terá recursos Do governo federal Da presidenta Dilma Foi um projeto Que nós construímos Inclusive De dois corredores Para a cidade Pegando as duas regiões Mais populosas E as duas regiões De Campinas Que tem a maior demanda De transporte coletivo A primeira delas É o Campo Grande Então seria um corredor Do terminal Campo Grande Até Aqui a estação Cultura Ao terminal metropolitano De forma integrada Ao trem De alta velocidade Passando praticamente Vila de Hombóide Do Lope Em quase toda a sua extensão E na Vila Teixeira Ela pega Um trecho Desativado Do VLT Importante As pessoas Tem muita gente Que o fundo Da sua casa Dá No leito Desativado Do VLT Que foi desativado Não sei se vocês sabem Aqui No momento de dificuldade Do transporte coletivo No início da década De 90 O transporte coletivo No Brasil Como um todo Começou a perder Muitos passageiros Em função Da crise econômica Do alto Número de desemprego E assim por diante E aqui em Campinas O governo do PSDB Naquele período Tomou duas medidas A primeira Fechou o VLT Não discutiu Não deu opção Não buscou Uma criatividade Uma ousadia Para integrar Ou sobretudo Para estender O VLT Ali da Vila Teixeira Vamos dizer Até a região Do Campo Grande Então tinha pouca ousadia Para avançar Nas obras E tinha também Pouca ousadia Criatividade E planejamento Para fazer Uma integração Que desse viabilidade E a segunda coisa Que o PSDB Fez naquele período Foi entregar O sistema financeiro Na mão dos empresários De ônibus Então na dúvida Então a prefeitura Nem sabia Qual era o custo Do sistema Quando se Quando se arrecadava Como se arrecadava Como se transportava E assim por diante Quando eu cheguei Aqui em 2005 Foi a primeira medida No processo De reestruturação Para criar O bilhete único Só seria possível Se o poder público Retomasse esse sistema O controle Do sistema financeiro E sobretudo Das informações Que passam Em todos os ônibus Em todas as garagens Posso garantir Para vocês Que foi O maior enfrentamento Que o setor empresarial Por quê? Porque ele teve Que abrir mão Do controle Que era exclusivo Para o poder público Hoje a ideia É que a prefeitura Tem em tempo real Tudo que acontece Em cada ônibus E em cada garagem E faz o cálculo Faz o repasse Faz o pagamento Para os perueiros E assim por diante Então eu dei Esse exemplo Aqui nós estamos conversando Alguma coisa Nesse sentido Lembrando Para as pessoas Que estão participando Aqui Lembrando Qual que é a política Dos tucanos Na dificuldade E na falta Da criatividade Usadia Planejamento Para estender O VLT E fazer a integração Acaba o VLT Até porque tinha briga Em relação ao prefeito Anterior E assim Por diante Tem dificuldade De comandar E controlar O sistema Deixa os empresários Cuidar De todo o sistema Deixa que o mercado resolve E deixa que o mercado resolve Nós não vamos Participar Desse processo Então eu lembrei disso Porque agora Eu vou depois Numa oportunidade Falar E mostrar As diferenças Do que é o bilhete único Mensal Sem limites E o que é o bilhete único Ampliado Tive O prazer De coordenar A implantação Do bilhete único Na capital E aqui Em Campinas Também De ter Coordenado A equipe Que sugeriu Ao Haddad Lá em São Paulo O bilhete único Mensal No mesmo conceito Daqui E sugeriu também Ao Márcio A equipe Esse conceito De bilhete único Mensal Então eu estou Tecnicamente Não como deputado Tecnicamente Completamente Irrealizado Primeiro porque Aqui a maioria Das pessoas Identifica O nosso candidato Entre as suas Principais propostas Uma é o bilhete único Mensal Sem limites E lá em São Paulo Da mesma forma 55% Das pessoas Identificam Uma principal proposta Do Haddad O bilhete único Mensal Que participa Do mesmo conceito E como chegou A esse conceito Qual o conceito Do bilhete único Propriamente Digo Bilhete único Na minha forma De interpretação Ele é sustentado Num tripé Que diz o seguinte O bilhete único Tem tarifa única Se a pessoa Andar pouco Se a pessoa Andar muito Ela paga O mesmo valor O estado A prefeitura Tem que garantir Uma igualdade Inclusive Dos diversos Trabalhadores Em competir No mercado De trabalho Ou seja Se eu sou empregador Isso acontecia Antes do bilhete único Aqui em São Paulo Se eu sou empregador Eu escolho Para contratar Em primeiro lugar Aquele que tem O menor impacto Na minha folha De pagamento Aquele que eu gasto Menos Com o bilhete único Então parte do princípio Da tarifa única Para qualquer situação Segundo conceito Sem restrição Sem restrição Anda do jeito que quiser Da forma que quiser E terceira Tarifa temporal Que eu vou falar Mais aqui Que você paga Não pela viagem Que a Rose começou Aqui na fala dela Contando Esse conceito De não pagar Por viagem Pagar Não pagar por veículo Pagar por viagem Por tempo De utilização Do sistema E por que Que entrou Único E sem restrição Vou dizer Claramente Para vocês Entrou Porque os técnicos Da área de transportes Inclusive Do nosso partido Não concordavam Com essa tese Primeiro Achavam que tinha Que ter duas tarifas Uma para os perueiros E uma para o sistema Estrutural Algo parecido Que o Russomano Quis propor Para São Paulo Não é a mesma coisa Mas algo parecido Que o Russomano Quis propor Quem mora longe Paga mais Quem mora perto Paga menos É tipo pedágio Ponto a ponto A proposta Que o Russomano Fez lá Então a ideia É de único E sem restrição Porque a maior parte Dos técnicos A maior parte Das cidades De integração Você pode ir Num sentido Eu dou sempre O exemplo Da creche A mãe não pode Levar o filho Para a creche E voltar Para a sua casa Aqui pode Em São Paulo Pode Porque não tem Restrição Então os técnicos Sempre defenderam Que não fosse único E que tivesse restrição Aí quando nós Fomos explicar Eu Gilmar Tato Eu era o presidente Da SP3 Gilmar Tato Deputado federal Era o secretário De transportes Para a prefeita Marta Ela disse Ninguém vai entender isso Vocês estão é louco Tem que buscar Uma forma criativa Onde respeite O que mora longe O que mora perto Para dar Essa igualdade E esse negócio Que a pessoa pode ir Só num conjunto De linhas Não pode voltar Nem venha mais Aqui conversar Comigo Que isso não tem Conversa E a tarifa temporal Que daí é o tempo De utilização Então o que está sendo Feito aqui Com o bilhete único Mensal Primeiro lugar Está sendo Mexido Num tripé Do bilhete único Que é o conceito Do tempo Hoje as pessoas Pagam uma hora e meia E duas horas Domingos Domingos e feriados É isso que está acontecendo O que está sendo Proposto Pagar As pessoas Pagarem O mês Quem quiser pagar Um dia Continua pagando Um dia Quem quiser Usar da mesma forma Vai continuar Até porque Foi nós que fizemos Eu vi que tem Várias coisas na internet Dizendo Ah o Márcio Vai acabar Com o bilhete único Mensal O Márcio Não é nem louco Nem burro A ponto De entender Que ele ajudou Em plantar o bilhete Lá em São Paulo E conhece Estudou Essa forma De integração Vai propor Para uma parcial Importante Eu vou dar os números Depois Então está sendo Estendido E o que está sendo Proposto aqui Do bilhete único Mensal São Paulo Também Sem limites De utilização É um conceito Que pode ser Mensal Mas o Márcio Pode adotar Por semana Pode adotar Por dia Vocês não veem Não enxergam ele Falando nos programas Nós vamos adotar Que nem O transporte Que nem as grandes Cidades do mundo Paris Nova York Londres Amsterdã E assim Sucessivamente Então lá Você paga Por hora Você paga Por dia Você paga Por três dias Você paga Por semana Você paga Por dez dias Você paga Por mês Você escolhe A melhor forma Para a utilização Do bilhete único Então o conceito Que está sendo Discutido E proposto Pelo Márcio Aqui É o esticamento Disso E o adversário Propõe o que? No tripé do temporal Esticar De uma hora e meia Para duas Três por cento Dos usuários Vai atingir É menos de três Mil Pessoas Por dia Por dia Depois eu vou mostrar Quanto o Márcio Vai atender Com o bilhete único Menos de três mil Pessoas por dia Nessa proposta Do bilhete único Ampliado De uma hora Para Uma hora e meia Para Para duas horas Tem custo Alguém vai ter que pagar Esse custo O adversário Diz Não é mágica Sabe qual é a tese Do adversário? Ele está propondo Domingo Diminuir O valor da tarifa Beleza Eu apoio Mas acho que é insuficiente Segunda coisa O passe desempregado Também acho uma coisa bacana PT fez isso em várias cidades Hoje aqui em Campinas Nós temos quatro por cento Um pouco mais Se eu não me engano De taxa de desemprego É considerado tecnicamente Pleno emprego Para a cidade de Campinas Eu não me recordo Mas é entre quatro e cinco Mais ou menos Isso é uma taxa Bem Bem baixa Beleza Acho Positivo Mas alguém vai pagar E quando você aumenta De uma hora e meia Para duas E diz Que a prefeitura Não vai aumentar O subsídio Qual é a mágica? Vai aumentar a tarifa Vai aumentar a tarifa Porque ele está dizendo Que não vai aumentar O subsídio Que a prefeitura Não vai dar nada Não é só para o empresário 20% é perueiro Na cidade de Campinas Ah não vou pagar Tem contrato estabelecido Com o perueiro E com o empresário Alguém vai pagar Então se ele não está disposto Que nem o Márcio Aumentar o subsídio Não tem mágica pessoal É aumentar a tarifa Não tem outra forma De fazer Ele não está dizendo Eu vou ser honesto aqui Dizendo que vai aumentar a tarifa Mas a conta É essa Ou você aumenta o subsídio Ou você aumenta a tarifa Quando você dá Um ganho para as pessoas E nessas três propostas O que está acontecendo? A proposta do Márcio Não é para poucas pessoas A proposta do Márcio É para todas as pessoas No conceito de 30 dias De mensal E depois Vai desdobrando Provavelmente dito Então Fazer a revolução No transporte público Que é o avanço No que foi o bilhete único Criado na capital Aqui Guarulhos também criou No mesmo conceito Tem cidades menores Que criaram No mesmo conceito Então acho que tem que Ser mais criativo Mais ousado Agora só para fechar Porque você não fala muito O que tem nos dois corredores? O Campo Grande É um corredor proposto Então desde o terminal Até a região central Todo ele com ciclovia Ou ciclofaixa Está lá no projeto Então ninguém Nem o Márcio está propondo E nem o adversário Está propondo isso aí Estão propondo Porque eu tenho um projeto Pronto com ciclovia Ou ciclofaixa Depois tem o corredor Ouro Verde Que o financiamento Vem do terminal Vida Nova Até aqui A região central O que o Márcio Está propondo? Esticar o corredor BRT Até o aeroporto De Viracoal Posso garantir Para vocês Que do Vida Nova Até o centro Que é o que tem O recurso já garantido E aprovado pelo governo Tem ciclovia Ou ciclofaixa E depois Uma parte do leito Do VLT Que vai ser utilizado Como um corredor De ligação Do Ouro Verde Com o Campo Grande Também Vai ser usado Para carro também Mas também Tem ciclovia E ciclofaixa Isso são público Essas coisas Que eu estou falando Só aí Nós temos Quase 50 É verdade A gente já fez uma arte Com desenhozinho De tudo isso daí Então só aí São quase 50 quilômetros E tem o plano do Márcio Quase 150 quilômetros Cerca de 140 140 quilômetros De ciclovias E ciclofaixas Entre elas Esta que eu estou falando Eu estou falando Essa principal Que você perguntou E porque foi A ênfase da Rosia A Rosia falou Da integração Do transporte coletivo Dos ônibus Porque aqui não tem metrô Com o sistema De bicicleta Por isso que eu acho Que é isso Não, desculpa Só pegar um gancho Daí de repente Você pode comentar também Só para vocês saberem A coisa que a gente Mais recebe No Campinas Melhor O tema mais importante É o transporte Que as pessoas Mais comentam Mas uma coisa Que é super frequente São as pessoas Perguntarem do VLT E elas perguntam Exatamente isso O que é que se vai fazer Com o leito Do VLT Quer dizer Eu lembro Na época Eu era adolescente Estudava Tecape E as pessoas Foi inaugurado O VLT Naquela época E foi alguma coisa Que mexeu Com as pessoas E depois Quando Sumiu Isso ficou Na cabeça De todo mundo A ideia De que a cidade Tinha alguma coisa Que era de Avançar Vanguarda E era gestão Na época Do Jacó E o Toninho Era víscer Era isso Não lembro Toninho Era víscer Olha Não lembrava disso Que a gente Mais velha Eu queria Perguntar Para vocês Assim Oito quilômetros E meio De VLT De leito Do VLT Exatamente Oito quilômetros E meio Vou arredondar Um pouquinho menos Mas oito quilômetros E meio Quatro quilômetros Todo o leito Do VLT Não tem hoje Mais aqui Condições A Rosa é técnica Conhece De voltar O funcionamento Do VLT Da forma Até que você falou Que tem gente Que construiu casa Do lado É mas vai ser Recuperado Então desses oito Quilômetros O BRT Hoje É o sistema Que atende Perfeitamente Campinas Não só agora Campinas O corredor Mais carregado É menos de 10 mil Passageiro Hora Pito sem título Um bom BRT Dá para fazer 20 Quer dizer O BRT Só esclarecendo O ônibus O ônibus rápido E o VLT É o trilho Porque a gente fala Mas não é todo mundo A gente fica BRT VLT O pessoal fica meio perdido Exatamente Ônibus articulado Biarticulado Em corredores E assim Por diante Então uma parte Do leito do VLT Quem assiste Quem conhece Quem andou Atrás de VLT 4 quilômetros Que faz a ligação Da Moreiras Do corredor Oro Verde Até o corredor Campo Grande Exatamente Vila Teixeira Aurocã Esse trecho Vai ser uma via Que ligará Os dois corredores Vai passar ônibus Vai passar carro E vai passar bicicleta Com a ciclovia E ciclofaixa Então metade do VLT Usado para uma avenida Para ônibus E bicicleta E veículos E liga os dois maiores E importantes corredores A outra parte do VLT Que é o outro 4 quilômetros e meio Que pega Da Vila Teixeira Do Aurocã Até a região central Até a nova rodoviária De Campinas Esse vai ser A chegada Do corredor Campo Grande No centro Campo Grande Nós falamos aqui Pega toda A John Boyd Lop E quando ele chega Na Vila Teixeira Ele dá E para numa praça Eu esqueci a praça agora O nome Daqui a pouco eu lembro O nome da praça Ele para numa praça Então nesse caso aqui Até porque é importante É conhecido Ele para nessa praça E aí ele vai pegar O vento desativado Que será um corredor De ônibus Só para ônibus E bicicletas Com ciclovia E ciclofaixa Está nesse projeto As pessoas podem ficar tranquila Que é esse o projeto Que o governo Dilma aprovou Então não sou Eu fui o secretário Que elaborou o projeto Mas agora a negociação Foi feita na parte final Por outras pessoas Mas é isso que está lá No projeto E a gente tem A informação Dos projetos Elaborados Então as pessoas Podem ficar tranquila Que aquilo que está Sendo usado hoje Para prostituição Consumo de droga Moradia irregular Muitas vezes Vai ser ajustado É evidente Que se for o Março Aquelas moradias Que hoje Ocupam letra do BLT Certamente Vão ser enquadradas Nos programas Habitacionais Da Coab Isso não tem Nenhuma dúvida Eu já vi ele falar Sobre isso Para não deixar As pessoas também Nervosas Aí Não Ele já Você vai incorporar No programa Foi até bom Você falar da Coab Porque era o que eu queria Comentar aquela hora Apesar dos programas Aqui serem temáticos O que também O Março traz De diferencial É que as políticas Vão ser integradas Porque quando a gente Fala em mobilidade urbana A gente está falando Em uso do solo O que faz uma pessoa De um lugar ao outro É a necessidade De algum tipo de serviço Algum tipo de escola Então assim A revisão Do plano diretor Tem as macrozonas Que estão aí Em discussão A questão do plano De habitação também Então assim A densidade O número de habitações De um local E o tipo de prestação De serviço existente Ou não lá É que provoca Novas circulações Então assim É claro A gente fica focado Na resolução Porque a gente é técnico De transporte Mas o prefeito não Ele vê a coisa De uma maneira geral Até porque Muita gente já viu Até no operacional Você acaba de asfaltar Vem a parte Da própria prefeitura Mexer no cano Arrebenta tudo Isso em todas as cidades Então assim Essa falta de articulação Que é visível Essa é a visível A só operacional A gente vai tentar evitar Porque o trabalho Entre os secretários Vai ser uma coisa única Então assim É a política integrada Os programas são temáticos Mas a gestão Vai ser integrada O Jair Eu queria que você Fizesse uma crítica Do programa do Jonas Porque Inclusive eu queria te mostrar Esse negócio aqui Está todo mundo falando Nas redes sociais Está o bilhete único amigão Você ficou sabendo disso? Amigão? É Bilhete único amigão Benefício que permite Os usuários do crédito Tipo comum Façam até 4 viagens de ônibus Em 8 horas Pagando apenas uma tarifa Acabaram de inventar Esse treco aqui 8 horas é período útil É de São Paulo É Espetrans Na verdade lá também É o desespero Em função do processo eleitoral Da proposta que o Haddad Apresentou Para o bilhete único O adversário do Haddad Lá Quando foi prefeito O seu sucessor Seu parceiro Não fez praticamente Nada de corredores Tinha um projeto De 160 km De 9 corredores Não chegou a 3 km Então não é à toa Que as pesquisas Dão uma larga vantagem Para o Haddad Não só porque tem um bom Programa de mobilidade De transportes Como ganhou a população Com essas propostas Com a credibilidade Daquilo que estava Sendo colocado E sobretudo Porque tanto o Haddad Quanto o Márcio Quando nós fomos discutir O impacto do bilhete único mensal Lá e aqui E apresentamos as informações O que aconteceu? Nenhuma dúvida Tanto pelo Haddad Quanto o Márcio Em relação A prefeitura Aumentar o subsídio Se é prioridade Do plano de governo E ele entende Que a mobilidade estratégica E o elemento Que estrutura A mobilidade urbana É o transporte coletivo Que tem que proporcionar As pessoas Ter o acesso Ao transporte público A hora que quiser Tem que fazer O subsídio Previamente dito Então Em primeiro lugar Você pega Do outro Do outro Candidato Eu li Não vi Absolutamente Nada De grandes novidades Parece que é uma cópia Ele mudou Ele mudou Não, não mudou E é uma cópia Das coisas Que estão sendo feitas Então ele apresenta O corredor Ouro Verde Campo Grande Já falei isso Projeto Que não foi elaborado Por ele Que não foi negociado Por ele E que vai ser implantado Nos próximos dois Três anos Ele fala do corredor Barão Geraldo E Santos Dumont Na verdade é o Viracopos Já foi feito Grande parte Desse corredor Com recursos De uma emenda Parlamentar Da deputada Aline Correia Deputada federal Aline Correia Falta acho que Um ou dois pontos Nesse negócio aí Nesse corredor Barão Geraldo Que eu acho que é um dos corredores Que precisa ser feito Agora está também no programa do Márcio E é um projeto Que está feito por nós É só implantar o projeto Não vi nenhuma novidade A ampliação do programa Do bilhete único De uma hora e meia Para duas horas Implantado ou proposta Em cima do que Foi feito por outro Foi feito pelo PT Aqui em São Paulo E nas grandes cidades do Estado Em várias grandes cidades do Estado E do Brasil Dentro desse conceito E aonde está A diferença Dos dois conceitos Hoje Hoje Janeiro a setembro De 2012 Portanto este ano Campinas transportou Em média Com três meses Rose Praticamente de férias Janeiro Um pedaço de fevereiro E julho Então três meses Que diminui muito Os passageiros transportados Em função das férias escolares E as férias De trabalho Com as pessoas A gente no transporte Diz que são meses ruins Porque transportam Poucas pessoas Mas pegando então De janeiro a setembro A Indec transportou No sistema de cooperativas E das empresas 15.280.000 15.280.000 Quando chegar até o final do ano Vai passar Em média Dos 16.000.000 De viagens Todos os meses Na cidade de Campinas Eu fiz uns cálculos Em cima desses 15.280.000 Viagens Por mês 20.3% Para ser exato 20.3% Dessas viagens São pagas Em dinheiro 3.2 milhões De viagens Das 15.000 As pessoas Pagam em dinheiro Portanto Nem a política Do bilhete único Mensal Atende essas pessoas E nem A política Do bilhete único Ampliado Por quê? Porque elas querem pagar Todo dia Com o seu dinheiro Não precisa De integração Às vezes Não tem o bilhete único Naquela situação Não tem carga No bilhete Então é um número De 20% Então não vão Ser beneficiados Depois Nós temos 29.4% Destas viagens Portanto Arredondando 4.1 milhões De pessoas Ou de viagens Dessas 15 milhões São vetadas Ter No projeto Do bilhete único Ampliado Significa Que algo Em torno De 20% Dessas pessoas Fazem Integração Então Um número Muito pequeno De pessoas Vão ser Beneficiadas Com ampliação De mais Meia hora Eu fiz um cálculo De algo Em torno De 3% Dos valores Da integração E que dá Um número De pouco mais De 3 mil Pessoas Ou 6 mil Viagens Por dia Na proposta Do bilhete único Mensal Quem tem VT Não vai pagar Nada A mais Por isso E vai ter O transporte Quando quiser O dia que quiser E o final de semana Que quiser Não precisa pagar Quem tem VT No final de semana Que não tem Direito A tarifa Reduzida Na proposta Do bilhete único Mensal É de graça Para todo mundo Que tem VT Para 30% Das pessoas Que usam Todos os dias O transporte Da cidade De Campinas Na proposta Não vai pagar Nada Não vai pagar 50% Não vai pagar Nada lá E não vai pagar Nada A hora que quiser E o seu Empregador Por que que entrou 150 reais Aí a lógica Qual que é o cálculo Tem muito empregador Descontando 6% Que é O que se estabelece Na legislação Paga 22 passagens De segunda a sexta Vezes duas Uma ida e uma volta Ele paga 132 Uma parte Muito maior Dos empregados Vão 26 dias 6 dias Por semana A maioria Paga 156 reais A proposta Do março Qual é 150 Então vai ter Um equilíbrio Entre os 22 Quem usa 22 E 26 E aí O empregador Paga a mesma coisa E o trabalhador Anda à vontade Quando quiser O dia que quiser A hora que quiser E assim por diante Depois Nós temos 18.7% Desses usuários Que tem o bilhete único comum Destes 18% Quase 3 milhões De pessoas Estes Uma parte Que eu fiz o cálculo Aqui De pouco mais De 3 mil pessoas Fazendo todas As depurações Quem precisa O terceiro ônibus E etc E tudo mais Nós teríamos Algo em torno De 4 3, 4 mil Pessoas Beneficiadas Do comum Nesse sistema De integração Isso significa Dizer Que com a proposta Do Marshall Do bilhete único Comensal De uso ilimitado Aquele que paga Hoje 30 passagens Por mês Todos os dias Gasta 180 E só anda 6, 60 viagens Por mês 60 viagens Por mês Uma ida E uma volta Ele vai andar Quantas vezes quiser E vai pagar 150 Vai economizar E aquele que tem O cartão comum E que usa Só de vez em quando Que não usa 30 dias Fica Do jeito Que está Propriamente Dito O idoso Não tem impacto Nenhum Porque ele não paga A tarifa Beneficiado Aqui está pequeno Rose A Rose Como técnica Deve lembrar Geralmente As cidades Tem 5% Das viagens Que são estudantes São Paulo é 8 Já foi 10 E aqui Nessa média Lembra que eu falei Que tem 3 Meses de férias Então esse número É um pouco maior 3.4 São escolares E quem tem O bilhete único O benefício Do escolar Vocês lembram No primeiro turno Que o outro candidato Propôs O bilhete único Para Pessoas do Enem Não Do Do ProUni Estudantes Do ProUni Do ProUni Só para os estudantes Do ProUni E também Defendeu O benefício Para o estudante De escola técnica O estudante De escola técnica Em Campinas Já é beneficiado E ele No programa De televisão Diz que ia dar 50% De desconto Então vai aumentar A tarifa Estou dizendo Que tem onda Que quer aumentar A tarifa Porque quando pegou De 50% De 60% Que é hoje O desconto Estudante paga 1,40 No programa De televisão Eu até postei No meu facebook Dizendo que achava Que não era isso Que foi erro mesmo Dos seus marqueteiros Do pessoal Que elaborou O programa De governo Porque não tinha Essa consistência Então os grandes Beneficiados Dessa proposta Do bilhete único Mensal Em primeiro Vão ser os trabalhadores Que tem o VT Esses vão fazer Tudo que quiser Sem gastar Um real a mais No transporte público Segundo os estudantes Os estudantes Que já tem E já pagam O transporte Qual que é a lógica 60 reais O Marcio está falando aqui Hoje ele gasta 61,60 Para andar 22 dias por semana Uma ida E uma volta Vai gastar Um pouquinho menos E vai andar A vontade Com esse processo Além Da incorporação Dos estudantes Universitários Campinas 68 mil Estudantes Universitários Todos vão usar Esse sistema? Não Não Tem muita gente Que não morre Em Campinas Tem gente Que usa Fretamento Tem gente Que usa Carro individual Tem gente Que usa Bicicleta Que não quer saber De transporte Tudo mais Então a gente Vai depurando Esses dados E vai chegar A esse A esse Grande benefício Do bilhete único mensal Eu diria duas coisas O seguinte Eu não sou contra A ampliação De uma hora e meia Para duas Quando nós implantamos Era uma hora Quando eu saí Da prefeitura Da secretaria A gente aumentou Para uma hora e meia Então já foi aumentado Para uma hora e meia Então não vou aqui Criticar Ah, passar de uma hora e meia Para duas horas É ruim Eu estou dizendo aqui Que é Para um número Muito pequeno De pessoas E uma proposta Que é a mesmice Que pode ser Muito mais ousada Muito diferencial Que pode dizer Para a população Está aí os ônibus Andando Use Até porque as pessoas Isso a gente fala Tecnicamente Vão usar no entrepico E final de semana O que acontece No entrepico E no final de semana 40, 50, 60% Da frota Está na garagem Vai rodar A frota O motorista O cobrador Estão lá na garagem Sem trabalhar Vai rodar Vai rodar E dê a oportunidade Das pessoas Andarem do jeito que quiser Quantas vezes quiser Como quiser E melhor Sem pagar mais Por isso Acho que esse é o caminho Deixa eu pegar o gancho Disso que você está falando Que eu acho que Esse aumento pequeno No período Do bilhete único Demonstra o quanto As propostas Da outra candidatura Pensam a cidade De um jeito muito pequeno E eu queria jogar a bola Para a Rose E te perguntar Você é uma pessoa Que tem uma experiência Internacional De conhecer outros sistemas Uma experiência acadêmica Esteve junto aí Nesse planejamento Você olhando Para o projeto Do Março O que é que você destacaria Que tem de mais ousado E de mais De vanguarda Aí nesse Nesse projeto Que Que a gente possa olhar E ver Poxa Isso é uma experiência Que já deu certo lá fora Já deu certo em outros lugares E Como eu falei para você Há 12 anos Com a Marta Lá em 2001 Eu fui diretora de transportes Do primeiro ano Aí eu vim para cá Com o Toninho Aí quase não peguei o Toninho Porque ele mataram E aí chega o Bittencourt lá Depois eu fiquei aqui Na Indec um tempo E eu percebi Que quando o Bittencourt veio Eu fiquei um pedaço Da gestão dele Depois agora eu estou em Guarulhos Que também a gente Implantou o bilhete único No mesmo conceito No mesmo conceito Mas assim Mesmo sendo a gente Com a melhor das intenções O progresso E o avanço Que a gente vai tendo Na prática Entre uma implantação E outra A gente vai percebendo Em Guarulhos A gente deixou de De praticar Alguns erros Que foram feitos aqui Que depois que a gente faz A gente vê E o daqui também Quem veio Veio o pessoal de São Paulo Já sabia o que Que dava certo ou não Agora claro Quando você aplica na cidade Você encontra Diferenças que são específicas Então a gente vai aprendendo O que eu veria De mais avançado Nessa questão do bilhete Do projeto Do Márcio Você fala da experiência internacional Eu me formei na Alemanha E lá Como ele comentou De algumas capitais Essa coisa de você pagar Por um tempo Não é nem só aplicado Ao metrô Ao ônibus É o sistema de transporte Então você tem uma carteirinha Só que lá é um outro Conselho Às vezes você não tem nem catraca Chega uma pesquisa Uma fiscalização Estatística Aí ele passa Para ver se você pagou Aquele mês ou não Eu inclusive Uma vez eu fui pega Não porque eu não tinha pago Mas é porque eu estava sem a carteirinha Só que a multa é tão alta É tão alta Que compensa você nunca mais Esquecer a carteirinha E eu tinha pago Quem não paga Então assim Aí as pessoas Ah eu vou para a Europa E ando sem pagar Não na verdade Se você é pego Você paga Para todos aqueles outros Quando o Márcio Traz essa questão Como ele explicou Super bem Aqui o Bittencourt De você pagar pelo mês Se for a opção Ou semana E você decidir Que hora você vai Que hora você vem Isso traz Um avanço Para o Brasil De uma coisa Que a gente já tem Há muito tempo Isso é vanguardista aqui Eu acho que Como a gente importa Quer dizer Você pega o celular Os melhores celulares A gente já tem Os melhores televisores Tem lá e tem aqui Por que não trazer Uma prestação De serviço público Que já lá Já tem vários Aperfeiçoamentos também Então eu acho que O que marca A diferença Na proposta aqui Do Haddad A gente vai estar fazendo Em Jundiaí também E lá a gente está 60, 40 E ele falou Que desespero de causa Eu vou comentar Porque é muito legal O PSDB está Estão desesperado Que nessa semana O nosso Quem está lá 20 anos Desde que começou A eleição É o mesmo grupo Eles resolveram Fizeram um cálculo E resolveram Abaixar 40 centavos A tarifa De 3 para 2,60 Então assim Se eles estiveram lá Tanto tempo Como que o cara Descobriu que pode baixar Então assim São esses desesperos Que o Bittencourt comentou Que o cara começa a inventar De uma hora e meia Para duas Para a semana E não tem nenhuma Estruturação Nem de experiência Porque lá por exemplo Não tem bilhete único E o PSDB Pegou heranças Do PT implantando Então quer dizer A competência De implantar Vem com as gestões Do PT Essa ousadia Do Márcio De fazer essa proposta Desse pagamento Para mim É o que tem De diferencial Mas o mais ousado Sempre É porque vai ser Uma gestão participativa No plano de mobilidade Federal Tem lá uma diretriz Que fala Da participação Da comunidade Que a gente já faz Que tem Aquele encontro Das cidades Tem o Conselho De transporte Só que agora Eles incluíram Uma coisa a mais Porque a gente Tem certeza Que vai dar certo Que são as pesquisas Periódicas De satisfação Porque adianta Só o gestor A gente falar Não é ótimo É ótimo Não a gente vai Estar avaliando isso Eu não sei De quanto em quanto tempo Porque é uma análise A gente vai estar Replantando algumas coisas Mas com certeza A gente vai ouvir O usuário Isso é o diferencial Porque no fundo No fundo O prefeito É um prestador de serviço Então assim Ele tem que estar Representando Na urna A gente vai estar Representando A opinião daquilo Durante os quatro anos A gente quer saber Se a gente continua Representando E se você fecha Todos os canais Para ouvir Essa população Você deixou De ser um representante Se você tem Uma relação Com a Câmara De subserviência De balcão De negócios Você deixou De ser representante Então assim Eu acho que Eu tenho certeza Que o Márcio Vem para instalar Um governo De respeito Com a população E na relação Com o poder legislativo Que na verdade É o parceiro É aquele que Facilita Para que a gente Consiga implementar Algumas coisas Que tem que ser feito Via legislação Está aqui o deputado Que pode me dizer E os vereadores Não podem ser conquistados Por aquela Aquele negócio Paralelo Não Ele tem que ser conquistado Pela força do projeto E se a população Está com a gente E se ela está participando Isso é muito mais simples Esse para mim É o diferencial Deixa eu te perguntar A gente está com o tempo Estouradíssimo A gente foi mais tarde Do que a gente Já foi Mas é porque o assunto Se deixar A gente vai Direto É o que mais demanda É Tanto é que Como o Jérgio falou É uma proposta Que virou quase símbolo Da campanha Eu queria te perguntar A gente estava conversando Um pouco antes De começar Você estava falando Sobre a questão De reeducação De motoristas Eu queria que você Comentasse sobre isso E porque O transporte O trânsito Em cabinas É muito violento Sim É porque assim Assim como eu disse Da inversão do paradigma Que você não tem que pagar Por veículo Mas por viagem É o que vai fazer Com que esse número De acidentes De morte aconteça É uma inversão Também na crença De que o veículo Mais rápido Ele é meio equivalente A virilidade As pessoas tem que ter Um carro mais rápido Do mundo Quer dizer O que adianta a gente Estipular de acordo Com o código de França Uma via a 70 km E o carro vai a 200 km Você pega o jovem Que é a maior vítima No país Ele vai querer 200 km Então assim Enquanto a gente Não conseguir combater Essa questão De que Você ir rápido Você é o bonzão E como é que a gente Vai fazer isso Com campanhas Não pontuais Mas campanhas É aquela transversalidade A Indec já vem fazendo isso Aliás Campina É modelo Nessa questão Da educação Essa parceria Com a educação Por isso que eu falei Da política integrada Então você Tem A gente já premia Redações de crianças Você estimula Para que a criança Aprenda A importância Dela saber respeitar O sinal vermelho Não é só a questão De Ai vou pagar a multa Não Você pode atropelar alguém Então Você veja O governo federal Ele tem uma Liberação Assim A ONU Ela criou Um programa O ano passado Foi implantado O ano passado Que é a década mundial Da segurança viária E ela traz Uma meta Para 10 anos De redução De 50% De mortes De acidentes No planeta Não é só no Brasil O Brasil É um dos signatários Porque de fato A gente assume Que a gente O número de acidentes E mortes Ou Você deixa Sequelas Muito jovens As pessoas Hoje tem mais do que nunca O número de cadeirantes No país E a gente sabe Que a polio Foi eliminada Foi erradicada Então Existe uma Verba Destinada Para aquele município Que apresentar Um projeto Assim como ele apresentou Lá o do PAC Guarulhos também Se tiver dentro Dos critérios O PAC Mobilidade Que financiou A questão da Infraestrutura viária E tudo mais Tem um projeto Tem uma grana Mas que não vem Pelo Ministério Dos Transportes Nem das cidades Vem pela saúde Por quê? Porque isso é um custo social Da saúde As pessoas morrem Morrer É o limite De você não ter saúde Então assim A gente se propondo Por isso que eu falei Aquela questão Da mobilidade saudável Tenho certeza Que o Márcio Também vai fazer Parte desse programa E dentro Dessa linha federal Eles já definiram Isso foi muito discutido Tem uma integração Um compartilhamento Vamos trabalhar junto Da saúde Da polícia rodoviária Da polícia federal Aqui a gente já tem Um pequeno passo Desde diante Do que é a meta Que é a própria Sincamp Que também foi instalada Na gestão do Gerson Que a Sincamp Monitora Em parceria Com a polícia Só que ainda Ela vê Ela tem uma ação corretiva Tem acidente Ela vai Claro É muito mais rápido Vai o SAMU etc Mas quando a gente fala De monitoramento Que também está No projeto do Márcio Por que não fazer Uma manutenção preditiva Sabe Então pode ser Uma manutenção Junto com aquela Questão do Ao invés de só Quem estiver Nesse Sincamp Vamos compartilhar A imagem Com todas as secretarias Você vai monitorar Por ali Onde vai ser Pavimentado Onde que tem Lixo jogado Aquelas coisas Que acontecem Porque a cidade é dinâmica Então se você tem Um problema na calçada Você pode usar isso Para ver A câmera está ali Então vamos Compartilhar essa imagem E isso vem Nesse alinhamento Que na verdade Extrapola o governo federal Que é um olhar Mais humano Para o planeta A pergunta Dos ecologistas É que planeta Eu vou deixar Para o futuro Mas na verdade É quantas pessoas Vão viver Porque as pessoas Estão se matando Hoje se morre mais Em trânsito Do que em guerras E o programa Contempla isso Isso que você está falando Das câmeras É interessante Porque a gente estava Até conversando Antes sobre cidade digital E aí surgiu Essa questão E tudo mais E a gente estava falando Sobre como certas Tecnologias Podem ser utilizadas De uma maneira Autoritária Ou de uma maneira Emancipadora E era justamente Eu achei muito legal Você falar disso Porque Quer dizer Quando só uma secretaria Tem aquela imagem Normalmente É uma secretaria De segurança É uma questão Muito mais complicada Mas essa ideia De você ter Essas imagens Compartilhadas É quase uma Reapropriação Do espaço público Sim Exatamente Porque na verdade Veja bem Que nem quando foi instalado Foi tanto avanço Foi tão difícil Foi complexo A gente fez até o material Apresentamos no congresso Eu ajudei Então está lá Está funcionando Mas é aquilo Assim como a gente avançou Também desde a primeira cidade Que teve o bilhete único A gente vai vendo E a gente vai Por isso que é legal A gente vai aprendendo Evidente que na época Colocar era o máximo Mas aí A gente ainda bem A gente sempre quer o melhor E aí por que não pensar Em ampliar isso Aí você começa a perceber Mas por que não Isso está começando A ser feito em barulhos Justamente porque A década da segurança Ela prevê São acho que cinco tópicos Cinco ações específicas De ação conjunta E foi nessa conversa A gente fez seminários Aí você ouve Porque quando ele fala A gente é técnico Tal né Que nem agora Parlamentar Político Você tem aquela fala Do político Tem a fala do técnico Mas às vezes Se você tem uma outra formação Você tem um olhar Que a gente não consegue Pensar em tudo E esse compartilhamento Essa coisa de você Sentar com o outro Essas coisas não foram Boladas de mim Eu ouvi lá Eu falei não Então o barulho vai ser assim Você dá um passo a mais E com certeza A gente traz isso pra cá E pra todas as outras Porque o PT tem isso de legal O que uma cidade avança É compartilhado Porque a ideia Não é que o prefeito Seja ganha os louros Mas que a população brasileira Vai avançando na gestão pública E isso é bacana A gente pega A gente tem intercâmbio Entre as prefeituras Entre os técnicos Às vezes o técnico Vai de uma prefeitura pra outra E isso é muito legal Aqui eu acho que Campinas Tem uma vantagem Porque o SimCamp já existe Então quer dizer Aumentar o número de câmaras E aumentar o número Da gestão disso O como aproveitar mais Isso não é só esperar Um acidente e ir lá Que também é excelente Em termos do que acontecia A gente evitou Você atende mais rápido Mas assim Imagina o número de imagens Que às vezes a gente não olha De repente tem alguma coisa No lugar errado Então assim Com a outra secretaria também Vendo, compartilhando isso E hoje a gente sabe Que pode ser tudo online O cara nem precisa estar Pode ver no celular Então assim A tecnologia existe E isso eu Na equipe De produção Do plano do Márcio A gente fez Equipes heterogêneas No início O pessoal falou disso O pessoal Da gestão transparente Não tem muita coisa Na informática Então é bacana Gerson A gente vai encerrar Porque já passamos Muito horário Eu não vou nem te perguntar nada Porque eu tô vendo Que você tá fazendo As anotações E aí eu tô curioso Eu vou pedir Pra você encerrar E aí depois eu passo A palavra pra você Também da gente encerra E daí Vamos lá Bom Eu vou aproveitar E encerrar Nessa parte Da tecnologia De informação Cidade digital E tudo mais Quando foi criado A Ascincamp Então nós fomos lá E também praças Quadras Quadras Enfim Espalhadas por todo O local E depois que foi Encontrado aqui O governo do Rio de Janeiro Vice-governador Teve aqui Vice-prefeito Teve aqui Governador de Pernambuco Um monte de gente Pra conhecer a experiência E a base E a base do Panamericano Do sistema de monitoramento No Rio de Segurança Do Panamericano Veio ser copiada aqui De Campinas Nós fomos copiar lá Avançamos E depois eles vieram copiar E fizeram melhor Melhor Muito melhor Então eu acho Que é um instrumento Importante Pra garantir A fluidez A mobilidade urbana A segurança Das pessoas Esse sistema De tecnologia A transversalidade Das políticas públicas Como o Márcio Tem dado ênfase E assim por diante Então eu acho Uma ferramenta Que pode ser agregada Com semáforos Inteligentes Pra você Abrir Priorizando o coletivo Em detrimento Do individual Que possa abrir De acordo Automática Com o fluxo De veículos Enfim Utilizar Tecnologias Como o GPS Que foi feito o teste Inclusive aqui Pra fornecer Para as pessoas Em tempo real O horário de chegada Pelo menos Nas linhas trancos Nas linhas principais De maior número de pessoas E assim por diante Que faz parte também Dessa ideia Do Márcio De adotar Ao máximo possível A tecnologia Pra dar transparência Segurança Conforto Agilidade Enfim Tudo aquilo Que a tecnologia Pode trazer Eu diria O seguinte Olhando os programas De governo Das duas Candidaturas Eu diria Eu diria o seguinte Que a candidatura Do Márcio Parte do que tem Consolidado Em Campinas Na cidade de São Paulo E nas principais cidades Do mundo E é ousada E é ousada Corajosa Em buscar Um novo conceito Que avance Daquele tradicional Assim como foi O bilhete único Na capital Que foi a primeira cidade Que teve bilhete único No país E foi uma grande Construção E quebra De paradigmas Agora eu acho Que isso pode ser feito Com o programa Do Márcio E aí Não precisa Escolher um outro Candidato Que copia O programa Do Márcio Apresenta Propostas Pouco ousadas Pouco criativas Que não vão resolver O problema Nem do transporte Nem da mobilidade urbana Por isso Fique com o Márcio Não tenha dúvida Nenhuma No dia 28 Vote 13 Que você está fazendo Um bem Para o transporte Para a mobilidade Para as pessoas E sobretudo Para uma cidade Sustentável Que é um dos elementos Chaves Desse programa Do Márcio Rose Obrigado Você está aqui Por favor Rapidamente O Lula Esteve em Jundiaí Veio aqui no sábado E ele tem uma fala Que me agrada muito Que é Não tenha medo Da população Ouça Se você tem um problema Em determinado bairro Vai lá que você tem que ir Então se o seu assessor Diz não vá Você muda de assessor E vá E isso é a diferença Sabe Não vai ser uma gestão De gabinete Vai ser uma gestão Participativa Como eu venho reiterando Então Pode até ser que Tudo isso que a gente Está propondo Seja só um ponto De partida Eu acredito Eu acredito que uma cidade Estão participando Um é bom Portanto para a grande Para a grande maioria Dos usuários Obrigada Legal Gente eu queria agradecer vocês Gerson de novo De estar aqui Falar para o pessoal Que assim Hoje foi um programa De Foram dois programas Tem muito material Vamos começar de volta Com o tema Que é cultura Isso E aí amanhã a gente volta Sete horas da noite É isso aí Valeu Beijos Tchau Tchau